Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Música Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje eu vou falar sobre uma banda alemã chamada Enigma Sucesso estrondoso nos anos 90 Uma banda que foi formada em 1990 Um projeto idealizado pelo casal Michael Cretto e Sandra Putreto Pelo Frank Patterson e David Feinstein E essa banda, o Enigma, ele trouxe diversas inovações sonoras Com influências diversas Uma dessas influências estava na nova era, o New Age Um movimento que existe desde o século XIX Mas que nos anos 70, 80 ganhou força a nível mundial com a contracultura Com o movimento hippie E traz uma ideia de espiritualidade Do indivíduo buscar a espiritualidade E dentro de um processo de reflexão sobre a existência A existência humana Você resgata ali A sua importância enquanto indivíduo Dentro da sociedade, dentro de um contexto universal Existe toda uma gama de filosofias Que envolvem esse movimento Que é um movimento muito difícil de contextualizar Inclusive os adeptos Eles não gostam do nome Nova Era Existem diversas outras Nomeações Para a New Age Mas aqui vamos falar New Age Ou Nova Era E a Nova Era, ela influenciou também na música É um movimento individualista Então se a gente for pensar A contracultura dos anos 60 Os movimentos de contestação Dos valores ocidentais, por exemplo Ou das religiões ocidentais Principalmente o cristianismo A contracultura Ela pensava A questão do indivíduo se conectar Com o cosmos Com a natureza Então ela é muito baseada No uso de plantas medicinais De cogumelos E tem alguns rituais Em que as pessoas Elas se colocam ali Numa posição De receber do universo Uma série de informações Sobre a sua existência Sobre a sua vida Então né Dentro desse contexto Existem Ali alguns movimentos Que acreditam Que existem diversos seres espirituais Mentores E energias Que fluem do universo Então assim né Eu estou falando Sendo bem breve né Não é só isso New Age Uma nova era Uma era de aquário Como alguns falavam né Que o planeta O universo Estava criando Uma nova era E seria né O final da era de peixes Para o início Da era de aquário E na era de aquário Haveriam mudanças profundas Na natureza humana Na vida das pessoas No planeta Haveria uma evolução espiritual Uma evolução Do ponto de vista Das relações Entre as pessoas Seria algo Muito mais amoroso Não haveria Tanta destruição Seria o final Das guerras Uma visão utópica E que misturava Religião né Filosofia Que era filosofia Voltada para Pensar O que é Deus né Então Deus Teria outro significado Como uma energia Que flui no universo Que faz parte De nós também Por isso Essa ideia Do individualismo Dentro desse contexto Da nova era Da new age E desses movimentos Contraculturais né A liberdade individual Fazer o que quiser Não seguir as regras Da sociedade Não seguir as regras Religiosas E buscar Uma paz De espírito Dentro dessa liberdade E conexão Com o universo E com as pessoas Dito dessa forma Vamos pensar agora O Enigma Banda Enigma Essa banda né De pop Mas com elementos Da Elegrônicos Com elementos Da Da nova era Com elementos Do canto gregoriano Né Um projeto Muito ambicioso E muito bem sucedido Né O Enigma Ele tem Diversas músicas De grande sucesso Return to Innocence Essa busca Da individualidade Do retorno A inocência De você pensar No momento Que você está Na vida E buscar Olhar Para dentro De si mesmo E dentro De si Tem as respostas Para você voltar A ter essa paz A ter esse equilíbrio E a música Ela traz Esses elementos Ou seja Existe essa ideia Do equilíbrio A gente tem momentos Que estamos fracos Momentos Que estamos fortes A nossa vida Não é linear Não é um constante Ela tem continuidades E retrocessos Altos e baixos E quando a gente está Digamos assim Num momento De baixa Ou num momento De crise existencial Num momento De enfim Né Qualquer dificuldade Que a gente possa Enfrentar na vida A receita da música É o retorno A inocência Ou quando a gente está Num momento Muito turbulento Talvez a gente busque A resposta De diversas coisas externas Mas A principal mensagem É que A resposta está Dentro de nós mesmos Ninguém conhece Melhor a gente Do que a gente mesmo Então A partir da reflexão Da busca Do eu interior Da paz Saber quem Que nós somos No universo Saber o que Que causa Esses males Para nós Se são atitudes Se são pessoas Se são hábitos Antigos Então a gente Tem que retornar Né Para essa Autorreflexão Esse autoconhecimento Buscar As respostas Não lá fora Mas aqui mesmo No coração Né Na nossa Na nossa mente Nas nossas Experiências passadas E a busca Da inocência É aquilo O ponto inicial As vezes a gente vai retornando Tem momentos Na nossa vida Que a gente pensa Poxa Quando que isso começou A dar errado A gente começa a pensar A somatória De atitudes De atos De relações Do que for Que geraram Aquele problema Ou aquele conflito Interno E a gente retorna Para o ponto inicial Opa Aqui eu estava bem Foi a partir daqui Que eu caminhei para isso Então eu preciso retornar Para esse momento Preciso retornar Para esse ponto Que dali Né Eu posso corrigir A rota Então assim Né Nossa vida É formada Por diversos momentos Dessa forma E é um somatório Né Você vai somando Experiências Expectativas Até chegar No momento Enfim Que a gente Encerra a nossa existência Até o momento Da morte Então até o momento Da morte A gente está aprendendo A gente está Refletindo Sobre nossos atos A gente tem Essa consciência Universal Do que nós somos Fora E também Internamente É porque existem Dois eus Aquilo que se apresenta Para a sociedade E aquilo que a gente vive Né Daquilo desse Desse processo De se adequar Aos modelos Sociais Aos ambientes Que nós estamos vivendo E etc Então né Uma questão Assim muito importante Da contracultura Que foi o surgimento Ou a adaptação De algumas religiões Hinduístas Né O movimento Né Que buscava ali Um autoconhecimento A partir da meditação Da reflexão Né Que é muito ligado A essas religiões Orientais É Permite Esse processo Então por isso Né Que o movimento Da new age Bebe muito Dessas Dessas religiões Orientais Que prezam Pelo autoconhecimento E o E a música Return to Innocence Ela vai tocando Nesses pontos Né Do que que a gente é No universo Uma música muito reflexiva Muito bonita E Que reflete A existência humana E o clipe Ele vai Na mesma linha O clipe é muito bem feito Muito bonito E ele captou bem A ideia da música Em que um senhor Já de idade avançada Está num pomar Se alimentando Com uma fruta Né E ele morre É o momento Da sua morte E o clipe Começa em preto e branco E depois O clipe Começa a rodar De graça Para a frente Mostrando esse Idoso Em vida E vai Desde o momento Em que ele já é Uma pessoa Com uma certa Experiência de vida Trabalhava Né Com uvas Né Na vinicultura Trabalhava No campo Né Na colheita Cuidava de animais E na medida Que a vida dele Vai retornando Mostrando suas relações Familiares Com sua esposa A gente vai percebendo Que ele sempre viveu Naquele lugar Um lugar muito bonito Né As gravações Do clipe Foram realizadas Em Málaga Na Espanha E na medida Que vai retornando A gente vê Esse homem Já jovem Né A sua esposa Né Lá Que no começo Do clipe Parece como Uma senhora idosa Uma jovem Tem esse processo Tem esse processo De aproximação Deles Que eles se apaixonam Depois ele Mais na infância Naquele mesmo lugar Se alimentando Com a maçã Ele aprendendo A dar de bicicleta Cortando árvore Aprendendo as coisas O ofício Com seu pai Provavelmente E aí E aí Depois O clipe Finaliza Com ele Nascendo No seu batizado Que é o retorno A inocência E vou mesclando Imagens De um mar Muito bonito Né Pessoas jogando Baralho Quer dizer A vida cotidiana Naquela comunidade Naquele vilarejo Onde ele nasceu E morreu Né A gente só vai saber Isso no final do clipe Mas que Traz essa ideia Da inocência E em diversos momentos Do clipe Aparece a figura De um unicórnio De um unicórnio Ele é Concebido Ou ele é pensado A partir da New Age Como uma imagem Da inocência Ele representa A inocência O lúdico Né Então quer dizer Sempre que o unicórnio Aparece Vem essa reflexão Do retorno Né Ele Morreu lá Né Já com uma certa idade Mas A sua vida Foi completa E Nesses diversos momentos Né Aparece o unicórnio Como uma Ideia Do retorno A inocência Dele Como essa ideia De que a vida Não é um contínuo Por mais que pareça Nascimento Né Batizado Né Namoro Trabalho Filhos Família Até A pessoa chegar idosa Né Parece um contínuo Contínuo linear Mas na verdade não é A gente passa por diversas Diversas crises Nesse caminho E aprendizados também E o clipe Vai muito bem nisso Né Vai muito bem nessa Nessa questão E a música também Tem alguns elementos Muito bonitos Eu costumo falar Mais o significado Mas no início Né Em alguns momentos A música Tem um canto Taiwanês Que foi cantado Por um casal Lá nos anos 80 88 Que estava fazendo Ali Um estágio Se não me engano Intercâmbio Na região Na Alemanha Na Alemanha Na Inglaterra Agora não me veem Na memória Exatamente o local E daí Essa Essa parte Foi colocada na música Que depois gerou Uma discussão judicial Inclusive Né As duas pessoas Que gravaram O canto Elas conseguiram Os direitos autorais E depois também Tiraram Né O seu O justo Né Valor Da sua contribuição Para esse Grande sucesso Nos anos 90 Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Enigma Uma banda Muito legal Tem diversas músicas Muito bonitas Como Sadness Um projeto Como eu falei No início do clipe Ambicioso Que deu muito certo Se você gostou Do canal Histórias de Música Se inscreva Deixe seu like Compartilhe Ative o sininho A ajuda de vocês É muito importante Para que possamos Continuar a crescer No Youtube E eu espero vocês No próximo vídeo